Fala galera que curtiu o canal beleza Ana Palmeira na área mais uma vez e dessa vez nós vamos falar sobre o evento de aniversário do gabau que começou ontem né de ontem para hoje aí jogo voltou hoje dia 4 por volta de umas 5 e meia da manhã é que trouxe aí o evento de aniversário beleza antes de começar a falar sobre o evento não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto para gente poder tá sempre trazendo mais conteúdo aí para a rapaziada está alcançando mais gente beleza e também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos que você acha que essas dicas que eu vou dar aqui vão ser beleza e ele gostaria de deixar bem claro que esse evento aqui é a forma com que eu enxergo o evento tá e eu não sei se todos vocês vão concordar se você concorda deixa no comentário né eu entendo por que que você concorda se você não concorda também com as coisas que vão ser faladas aqui deixa também no comentário é o porquê que você não concorda beleza mas chega de enrolação e bora falar do evento de aniversário beleza vou abrir aqui o site né abriu aqui a página do site mais nada opa é a minha cara aí deixa eu tirar minha cara aqui para estragar o vídeo vamos lá aniversário do cabal dá um zoom aqui tem né eventos e padrões né que a gente já viu esses eventos acontecerem né nós vamos né tentar ver o que que pode ser útil que não pode ser útil né dessa vez nesse período do ano e pros episódio 29 primeiro evento evento de coleção famoso colete troca você vai entrar nos calabouços vai coletar moedas de bronze e aí você vai trocar por um token né de bronze ou de prata e o token de prata você pode remover de ouro também do token de bronze você também remover não obter o token de bronze também pode obter o token de prata e também pode obter o token de ouro beleza para poder conseguir né trocar suas moedas por um toque você vai gastar cinco moedas de cada e mais cinco kk para trocar pelo token de bronze o token de prata você gasta três tokens de bronze mais oito kk certo e aqui se você passar o mouse em cima você vai ver as dgs que você pode obter essas moedas né depois de muito sofrimento depois de muito né batendo a tecla aí com o pessoal da ssoft de muito reclamar sobre as dgs que eles colocam para esses tipos de eventos né eles removeram a siena 2 o tempo esquecido 2 ss e as chaves do caos que como né todo jogador de cabal sabe são dgs que a galera usa muito macro né para poder farmar nessas dgs aí entra na dg é muito fácil só clica ali uma repetição de comando o personagem fica lá infinitamente matando monstros é ainda tem dgs que dá para o pessoal fazer isso que é a siena 1 e a ilha são dgs que os monstros tem spawns rápidos ali porém não não é tão não é como era nas outras dgs que era só você entrar e deixar no início e o boneco ficava lá isso aqui o cara vai ter que pelo menos matar um boss ou atravessar uma parede e os spots desses dessas dgs também não tem tantos monstros como o das outras dgs tinham se eu não me engano ele demora um pouco mais também para para spawnar né então acho que vai ter uma assim que a gente vamos falar sobre o evento depois eu falo a minha opinião sobre as dgs né acho que é melhor e beleza então tem aqui a lista de dgs são três itens é aparentemente tá bem equilibrado é como sempre o cara que é mais mais forte ele vai ter acesso a mais dgs e vai poder escolher né às vezes ele pode fazer né e beleza então aqui basicamente você vai abrir esses tokens é que pode sair o a estrela de aniversário né e esses outros itens aqui que vocês estão vendo e aí as estrelas de aniversário você troca por pergaminhos né é lá na loja da iu aqui hoje tem até devido 14 a nem que nem tem reparado nisso agora estão dando 14 para você poder trocar lá na loja da iu é extremo 3 padrãozinho de sempre sensual tíssimo pergaminho médio pergaminho alto então eventinho legal né para a galera aí é que faz as dgs aí farmando qual que são qual que é o ponto positivo disso aqui pessoal tava reclamando recentemente e mais sobre o preço das dgs né então automaticamente agora toda a dg que você dessas né que estão listadas aqui que você entrar você deve dropar algum token algum alguma moedinha uma duas três moedinhas e essas moedas em si já vão te ajudar a pagar as dgs que você tava reclamando né depois a gente fala um pouco mais sobre isso aqui tá vamos dar seguimento no final a gente eu passo para vocês realmente o que eu acho disso tudo aqui beleza e beleza evento bacana dá para farmar legal né muita gente vai farmar e vamos para o evento 2 do aniversário já viu que você vai tirar estrelas daqui e vai trocar por pergaminhos evento 3 caça aos monstros achei muito legal ter um evento de coleta e um evento de caça porque se você faz um evento só de coleta é todo mundo vai coletar porém tem gente que não gosta de ficar parado dentro das dgs ou rushando dgs para poder coletar essas coisas aqui aí o cara vai poder aproveitar o seu tempo fazendo evento de caça e vai dar os porquinhos pequenos né então anéis de uma três horas e poções né e os gm e rangers vão poder te dar outras recompensas aí muito boa inclusive é eles colocaram e cadê cadê ele fala que tinha colocado conversou nível 5 aqui nessa aqui na nossa conversão nível 4 ou 3 nível 4 de moto não tem conversão nível 5 não é mais mas tem tem bastante coisa pode ser só o tiso pessoal dos próprios pergaminhos é que você vai trocar lá na 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 loja lá pelas estrelas você pode obter também da caça talismã da ressurreição medalha de honra então para quem caça na quem joga cabal e gosta desse evento de casa sabe que é um evento que apesar de você ter que fazer um investimento é um pouco de cash ali a galera sabe que é um evento que dá pra tirar muito farm né o pessoal vende esses reset de pet medalha de honra e por 150 kkk cada um esse evento de casa também vai dar se eu não me engano espelho de ouro e tem aqui no evento ele que do final e não dá para escrever aqui né que é uma coisa que está bem em falta do servidor devido aqui ó devido aos aos efetores novos e tudo mais é tarde tem bastante falta de sítio no servidor e vai ser legal vai provavelmente vai valorizar o cartão que foi depois do evento não é tá bem legal bem dividido assim bastante coisa para fazer dentro do jogo né e para quem gosta de caçar tem essa opção aqui também evento 4 meta de calabouço é mais um evento dentro do de mais dois três eventos então além de você fazer a sua dg e conseguir moedas né de prata bronze e ouro para trocar por recompensas você ainda vai tá concorrendo né batendo essa meta aqui para poder participar aí de recompensas essas né semanais vai ter a primeira tia de calabouço você passar o mouse em cima você vai ver é quase calabouço são de quais tia né não tem aqui você repetir os calabouços né determinadas vezes né você vai bater a sua meta e vai receber mais recompensas para você fazer isso aqui em vários personagens da sua conta você pode fazer um só e colocar o resto do evento na caça você pode nem fazer isso aqui focação na casa então isso aqui para mim é só um bônus né que você vai fazer suas dg já que você já faz e ainda vai ganhar um bônus né de e parte aí né semanal e se você pode usar futuramente para adicionar é aprimoramento extremo e divino ao seu personagem né aos seus itens aí então é legal tipo é uma isso aqui eu conto como adicional né do evento que já tá rolando porém eu acho que essas recompensas aqui já estão ultrapassadas ele podia ter colocado é algo que se adapte mais a realidade de para todos os jogadores né que pensou alto talvez não sei alguma coisa tipo que teria mais utilidade que proteção divina em si e nunca extremo nem todos os jogadores têm acesso a essas mecânicas do jogo ainda é uma coisa mais indigame e o evento 5 a loja temporária que você vai estar dentro do jogo vai ter uma lojinha lá que você vai poder trocar tokens por itens temporários que a gente já viu isso aqui porém né gente é um evento que tem outros quatro eventos rolando então tipo esse evento aqui junto com tudo que tá acontecendo servidor para quem é iniciante para quem tá voltando a jogar cara você vai poder ter itens para poder fazer as dgs até testar a farm em outras dgs né e consequentemente está se divertindo mais e mais e mais dentro do game então isso aqui né junto né deste evento de aniversário foi uma coisa sensacional muito 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 legal mesmo a deles terem colocado junto com esse evento aqui então você vai você vai lá e vem aqui na coisa vou até mostrar para vocês ó vocês podem vir aqui ó e virar o site da aqui daqui podem vir aqui na chloe vai acabei de vender sem moedas de prata ali para um cacau e meio a é aqui na chloe está foi vem aqui ó a loja temporária dessa e aqui nela vai vender o token que você pode pegar por cinco cacau ou é tudo de aprimoramento alto e arcano alto é altíssimo né pode trocar o também por essa opção e aí você pega um toque e escolhe qual item que você quer então tipo você não sei lá que 50 cacau você fica praticamente com as melhores joias do jogo né e ainda pode pegar umas armas aqui para poder fazer dgs de nível maior se você achar que às vezes você está fazendo não estão é te dando bastante de forma beleza então tipo assim essa ideia junto com tudo que tá acontecendo ficou sensacional é vamos continuar lá nos próximos eventos aqui evento de login isso aqui outra coisa muito boa que além de você ter os itens aqui temporais é todo é todas as quintas-feiras durante o período do evento a gente vai receber 15 tokens de troca e vai receber também acessório gratuito durante o período do evento talismã do causa e ruína numa semana a outra semana quando ali na 20 na outra semana uma mulher da dor com gauss 15 entendeu então toda semana né todas as semanas vai receber 15 tokens de troca no seu e-mail na quinta-feira né mas só nas quintas-feiras tá e mais um acessório desses aqui né de acordo com a semana que você for jogar então mais coisa gratuita aí para a galera poder incentivo né para a galera continuar jogando tá até reclamei bastante semana passada sobre isso sobre o jogo ser um jogo muito difícil né mas a empresa não tava dando incentivos para galera querer fazer investimentos de cash tudo mais não é óbvio que não esse evento aqui já tava programado tá gente não é não foi porque eu falei ou porque alguém comentou que eles mudaram todo evento aqui com certeza tá programado porém eu gosto de ver que esse tipo de evento acho que é o tipo de evento que a galera que tá voltando a jogar vai se amarrar em jogar porque o cara vai conseguir farmar vai ter item temporário vai ter caça vai ter tipo não tem como reclamar que não tá não tem evento que o cara não conseguiu falar mas pode falar de qualquer jeito né a sétima evento evento de bônus 400 por cento nos finais de semana é que também é muito bom para o cara que tá upando para quem quer começar então para um chá secundário né você vai ter itens né que você vai que vão te ajudar a upar o seu personagem né você tancar as vezes como arena talvez você não precisa nem pagar taxa para ir arena porque tem acessórios aqui tem armas aqui você vai lá pega as armas né em vez de pagar 10 20 cacá aí na arena com o pessoal espera de um evento pega sem cacá de acessórios seis olhinhos ali eu acho que em quatro ou cinco ou seis arenas você já vai conseguir o par sozinho né o que você o paria em pt full com a galera levando e pagando então você vai poder upar se virar com né com as próprias mãos aí é andar sozinho caminhar sozinho dentro do game beleza e o evento oito é o trap stakes que você vai ser abrindo né 50 moedas de prata token de prata ou 50 e 50 toques e bronze você vai concorrer a um sorteio né o toque de prata vai te dar uma pedra divina trata não é prata ou ouro né o toque de prata a pedra divina altíssima mais 15 da sua escolha alta ou altíssima e o toque de ouro é uma pedra de aprimoramento extremo nível 5 beleza então muito bom esses eventos aqui né achei eu achei que que são eventos que tem bastante assim um eles se completam nessa eventos que se completam eventos e tava bastante vai vai ser bastante legal né ter esses eventos acontecendo no jogo vai dar para todo mundo farmar não tem como reclamar que não que não tá conseguindo farmar agora vamos lá agora a minha opinião real sobre o evento o evento é bom é o evento a ilustrativamente né aparentemente com tudo que a gente leu parece que vai ser um evento top sim tá mano esse aqui tá com cara de que vai ser talvez o melhor evento do ano vai ser melhor até do que um bingo porque o bingo você meio que seleciona a quem pode farmar esse evento aqui aparentemente tem chances iguais aí para praticamente todos os jogadores né fazerem o que quiserem dentro do jogo e farmar da maneira que acharem melhor porém é o que eu acho sobre as medalhas eles têm tirado é bom só que não é o macro não é o bote não é ninguém que faz comércio quem faz comércio né que o jogo quem faz comércio do jogo quem faz economia do jogo são os próprios jogadores então você que vai farmar medalha de bronze medalha de prata ou medalha de ouro cara você não pode ficar tipo a poxa o cara ali é cracudo ele tá vendendo a medalha tá baixando o preço gente é normal que o preço das coisas abaixo é normal que as pessoas completem a suas metas e parem de comprar né para poder participar do sorteio então o que que eu recomendo para você cara joga o jogo entendeu como ele tem que ser jogado farmar suas legis pega a medalha de bronze é se dedica a fazer as legis a evoluir dentro do jogo e aproveitar os eventos amor evento nem foi beleza então você já viu que que não é assim não era a cena 2 ou não era o t2 fazia nerfar o preço que vai levar o preço das coisas é o próprio jogador ea procura né por compra ou venda dentro do servidor se todo mundo tiver vendendo é aí não vai ter compradora então tem que ter uma balança tem que ter um equilíbrio entre comprador e vendedor para você poder farmar porém ainda assim são itens que você não tinha antes de entrar esse evento então qualquer dg que você entrar que você dropar esse tipo de item você tá pegando um item a mais no seu farm é legal farmar muito tipo demais nossa sensacional só que você tem que entender que as coisas né ela tem é que seguir o fluxo uma hora vai estar valorizado uma hora vai estar desvalorizado acredito eu que as moedas de bronze e prata devem se estabilizar em um cacá e a moeda de ouro deve estabilizar por volta de dois a três cacá né até o final do evento por conta de não ter aquelas de giz que a galera espalhava a máquina virtual e bote dentro dela tranquilo então acho que que vai ser um evento legal vou tentar formar o máximo que eu puder vou tentar colocar para vocês aqui uma relação de tudo que eu falei somente vendendo medalha e no final do evento eu vou passar para vocês o resultado de quanto eu falei somente vendendo as medalhinhas de prata de bronze de ouro a princípio eu não vou abrir só vou abrir as medalhas se é assim tipo assim o preço tiver muito baixo tiver inviável de vender se eu achar que tipo o meu tempo que eu tô gastando farmando as medalhas não tá não tá compensando vender então aí eu pretendo abrir mas a princípio eu vou tentar vender todos beleza então acompanha aí o vídeo do canal e no final do evento eu vou passar para você essa relação aí tranquilo então é isso é essa é minha opinião sobre o evento acho que vai ser um bom evento mas como sempre acho que vai ter pessoas que vão reclamar por conta de período no jogo do game mais com esses itens temporários aqui a galera vai poder que tem espaço para todo mundo farmá-lo dentro do jogo até mesmo dias dias beleza espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal beleza tô ficando por aqui um beijo para todos vocês valeu falou fui